o pessoal do youtube aí bom dia brasileiros sei que muitos de vocês ainda estão dormindo good morning everyone just want to show everyone our first day of of white stuff primeiro dia de de neve aí pra nós aqui na Olizum uh tamaii yo are we gonna take the bus or we're gonna walk we're going to the where to the central no until we get cold we're already cold man so yeah we're cold very cold so many people walking their dogs the world is very icy this is for Carissa who loves this crap Carissa it's snowing by the time you get here will be all gone oh wait you should be here today today or tomorrow no it's got to be today because we'll work tomorrow Chris I get over here quickly hey galera oh no Hightower what's up man my feet hurts uh Silvio you better not be watching this man socks senhora costa e aí mãezona tudo bem com você feliz ano novo olha que gente acordou hoje com isso aqui ó Diego parece besta vem de óculos e não sai da câmera agora mas beleza tamo aí ó ainda não impara as ruas então os carro passa e fica tudo cheio de gelo e a neve continua caindo ha ha you should open a tv channel what's up man i'm gonna open a tv channel with your name on it Silvio here we come oh there's a tree it's dead this is my tv channel now we're gonna see him fall 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 no i'm gonna fall mad what's up come up to allison man we got this crap all the time so dude what is it what does it bring to you after 15 years after 15 years of this remember what it look like this more or less the size right give us some uh shovels what what does it come to your mind what what memories do you have i mean i remember i remember shoveling a lot me and you just watching for another thing that reminds me of it reminds me of like uh you know when um and when we used to come down and turn on the radio just to see if school was canceled you know what i mean yeah and then it's a deposit central school canceled and it would be like come on baby i hope that shit is canceled because the school will be canceled because there'll be too much snow on the road and the buses and things they can't get anywhere and then they'll be like hey guys at your school two hours delay that's what that's what reminds me of it reminds me of hot chocolate shoveling oh i remember when we used to go down we used to go sledding in the backyard and see if adults are not good of school only on location you will follow that they're football so this the river and then they gotta go sledding into the pool and then they don't let go sledding in the зм Primeira vez, é da hora Quer dizer, é bonitinho Mas imagina Dizendo disso Todo dia Todo dia Olha o carro aí O carro nem consegue sair Todo dia Você Tá coberto Per essas coisas brancas aqui Entendeu? Você não consegue sair de casa Olha o cachorrinho aí doitinho Isso daí é Senão aí não é legal não Corajoso Coruidade Contra os animais Então É muita leve Pesado Tem que ser pessoa dura Dura, forte pra morar nesse clima Nessa estação Nesse lugar E quais são as vantagens De um lugar Assim, branquinho Vantagens Vantagens Tem as outras coisas Tipo você pode fazer Skin Ice skating Essas atividades Que geralmente as pessoas fazem na neve Que não dá pra fazer Em outro lugar Essa é uma vantagem Outra vantagem Deixa eu pensar Você está vivo? Sim Outra vantagem De ter Essa neve aí Você brincar Não sei Se for pra mim Se aparecer Uma, duas, três vezes por um ano E ir embora E depois o sol voltar Eu estou de boa Mas Eu prefiro muito Muito mais Calor E ao calor Eu não tenho problema não Só procurar uma piscina Procurar uma praia E eu estou de boa Entendeu? Não no meio do mato Estão dizendo aqui Que agora em São Paulo Está 37 graus Um calor Médio Para São Paulo O que você tem a dizer A essas pessoas Como a senhora Senhora Costa Aqui O que você tem a dizer A eles? Quer trocar comigo? Vem pra cá Vem É engraçado Porque ontem Não tinha Não tinha nada As ruas Eram Limpinhas Bonitinhas Nada, nada Isso aconteceu Ontem à noite Ela te deu um joinha Ela te deu um joinha Quer dizer que Pode vir Então é É É pesado Não é para qualquer um não Para viver essa vida Para visitar Para passear Igual que eu estou fazendo Bom, boa noite Ida O que você faz? Não tem trabalho para fazer? O que você faz na linha? O que você faz isso? Não tem nada Vocês querem saber Por que a gente está no meio da rua? Porque eles ainda não limparam Normalmente eles vêm para cá E limpam a O lugar onde você anda, né? Então até agora não limparam Por isso que a gente está andando no meio da rua Até a rua você vê que eles não limparam também Está coberta de neve Porque Nessa cidade não é costume de ter tanto Ter tanto não Porque isso aqui não é nada Tem lugares mais para 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 o norte Que a neve é muito maior Então Vocês perguntam por que não limparam Já é quase meio dia Porque eles estão acostumados a ter neve aqui Então não tem tantas máquinas De De tirar De tirar a neve da rua Ou de jogar o sal Mas tem Você acaba até encontrando alguns tratores Assim Meio que particulares E a rua que eu estou Ela não é tão Movimentada Tão frequente Como essas daqui Está vendo? Aquela mesma cordinha Essas daqui são mais Essas ruas Essas ruas de cá São mais São mais um movimentado Principalmente aquela lá de baixo Que não é uma estrada, né? Então eles acabam limpando aquela Primeiro Depois chegam nessas Nessas outras E depois chegam nas ruas mais pequenas Aqui, isso aqui atrás Você tem o Kiwi A gente ficou lá umas 8 horas ontem Trabalhando Fazendo uns bagulho É, foi pesado Você tem Ah, pra lá Você tem Algumas ilhas Uma ilha grande Normalmente são velhos Que estão Indo pra algum lugar E Você tem água Você vê que a água Continua do mesmo jeito Porque A água continua quente Então Rio de Janeiro Ganhei Quando A gente tem que ir pra água Quando a água está quente O ar aquece também Então Todo lugar que é costa Da água Ele acaba não levando tanto Até a água Friar Depois que a água estiver bem fria É onde a gente começa a ter A gente começa a ter um clima mais pesado Mas daí então Já começa a esquentar o clima A gente está em janeiro Aí vai janeiro, fevereiro Até o começo de março A gente ainda faz um pouco de neve Depois disso Aí já passa Você tem que estar em frente Man, o que tipo de... Não se preocupe Não se preocupe A gente está em janeiro A gente está em janeiro Eu estou olhando para a chuva, cara Estou tentando não me enxergar Então é isso Hoje a gente tem ainda Uma temperatura A um grau Agora está mais ou menos Um grau A zero grau Daqui próximo Pro final de semana A temperatura sobe até Seis graus A seis ou sete graus Isso aqui acaba que derrete tudo Muito rápido Você pode colocar isso aqui Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Ah, não sei Estou vivo Você tem que pegar a câmera Na frente Ah, sim Carissa O que é, Carissa? Eu disse, cara Eu não sei onde você está Mas Essa coisa É apenas me lembrou De seu grande Estudo Você tem que me lembrar Quando você realmente gosta Isso Nós não podemos caminhar Agora Minha chave está fria Mas beleza Você veio de lá Da Austrália Até aqui Para sentir um gostinho De isso Ou não Sim Sim Mas então Isso vai se secar E aí Você está pronto Está aí Mais um trabalhador Levanta cedo Para poder limpar o carro Estamos aí Cadê a ida? Dá um joinha aí Comenta 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 Aqui agora está Uma temperatura maravilhosa Hehehehe De janeiro Temperatura um dia Chegou a 50 graus Caraca Ok Vamos sair agora Vamos lá Vamos voltar Quando mais 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 Beleza 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 Pipoca Oh Sorry guys The The phone froze Oh Can't get I don't know Phone froze Play everything else Eu I R Good I I I